Antes do intervalo, o Ressuar fez a seguinte pergunta. A geladeira é um dos grandes consumidores de energia elétrica de uma casa? Sim, a geladeira é um dos grandes consumidores de energia elétrica em sua casa. Isso porque é um eletrodoméstico que fica ligado o tempo todo. Mas você pode gastar menos com essas dicas. Instale a geladeira e o freezer em local ventilado e longe do fogão. Verifique sempre se a vedação das portas está funcionando bem. Nunca forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou vidro, pois dificulta uma passagem do ar e provoca um aumento no consumo de energia. Não guarde líquidos nem alimentos ainda quentes na geladeira, pois o motor vai ter de trabalhar mais e gastar mais energia. Não deixe a porta da geladeira aberta sem necessidade. Isso faz com que o frio escape e exige mais trabalho do motor. Regule o termostato para que esfrie menos no inverno. Quando for viajar por muito tempo, esvazie a geladeira, o freezer e desligue-os da tomada. Ao comprar geladeiras e freezers, prefira os modelos que têm o selo Procel, pois são os mais eficientes e consomem menos energia.